E aí gente bonita, aqui é o professor Fábio Vasques de inglês e eu estou no instantâneo para te trazer uma dica para a tua prova. A dica de hoje é sobre tempos verbais. Claro que não vai dar para ver todos os tempos verbais aqui agora, mas eu quero que tu preste atenção em uma dica que é extremamente importante para ti na prova. Essa dica é sobre a diferença entre o presente simples, o passado simples e o presente perfeito. O presente simples, gente, como o nome diz, é simples, fala sobre as coisas do cotidiano, fala sobre o básico. É o que a gente vai usar para falar sobre a maioria das coisas em inglês. Já o passado simples é o que a gente vai usar para contar histórias, para falar de coisas que já passaram e que não tem conexão com o presente. Presta atenção nisso, não tem conexão com o presente. Por que isso? Porque o presente perfeito, esse sim, que não existe em português, é bom lembrar, é um tempo que faz a conexão entre o passado e o presente. O presente perfeito acaba sendo o grande foco de várias questões e até mesmo da interpretação que tu vai ter que ter para algumas questões. Porque como ele não existe em português, tu acaba tendo que entender essa relação pela lógica do inglês. Não vai dar para usar a lógica do português para isso. Vamos dar um exemplo. Olha só. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Essa frase se refere ao presente, é uma frase do presente simples, e a única informação que tu tira daqui é que eu moro aqui. Tu não sabe há quanto tempo, não há nenhuma conexão com o passado. A mesma coisa é verdade quando a gente olhar para uma frase do tipo I lived in Brazil for 10 years. Que informação que tu tem aqui? Que por 10 anos da minha vida eu morei no Brasil, mas tu não sabe onde eu moro hoje, ou melhor, tu sabe, tu sabe que eu não moro no Brasil. Olha a terceira frase. Essa sim, talvez, é a mais importante. I have lived in Brazil for 10 years. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma frase que, através do uso desse have, que marca o presente perfeito, mostra o quê? A conexão dessa ação do passado com o presente. Ou seja, não só eu moro no Brasil, como eu moro no Brasil há 10 anos. Mas espera um pouco. Por que eu não posso simplesmente dizer I live in Brazil for 10 years? Bem, voltamos ao básico. Presente simples, gente, só se refere ao presente. Passado simples, só se refere ao passado. Já o presente perfeito, repetindo, não existe em português, faz a conexão entre os dois. Ah, entendi. Eu tenho vivido no Brasil há 10 anos. Ok, uma tradução aceitável, porém não muito natural, né, gente? Mais importante do que isso, ela não vai funcionar sempre. Por quê? Olha esse outro exemplo. I lost my keys. Perdi minhas chaves. Olha o outro. I have lost my keys. Perdi minhas chaves? Ou tenho perdido minhas chaves? Eu não sou tão idiota assim, né? Não vou ficar perdendo minhas chaves o tempo todo. Eu perdi as minhas chaves também como no de cima. Qual a diferença? A diferença é a conexão com o presente. Quando eu digo I lost my keys, eu estou te contando uma história daquela festa que eu fui no fim de semana e foi tão boa que eu acabei perdendo as chaves, acabei dormindo na rua. Mas, quando eu digo I have lost my keys, eu estou vivendo essa situação, essa situação está me incomodando e ela está sendo importante no presente. Provavelmente eu estou na frente de casa e não estou conseguindo achar as minhas chaves para abrir a porta. Nota então que às vezes eu vou traduzir o presente perfeito como presente. E outras vezes eu vou traduzir o presente perfeito como passado. Depende um pouco do tipo de verbo, depende um pouco do contexto. Mas o que importa é que sempre há uma conexão entre o passado e o presente. Seja porque a ação começou no passado e vem até o presente, que é o caso de I have lived in Brazil for 10 years, ou uma ação que aconteceu no passado, mas influencia o presente, como é o caso de I have lost my keys. Pronto, viu como foi fácil? Eu sei que isso já quebrou a tua cabeça muito antes, mas agora deu para aprender de barbada. Não deu? Se tu gostou desse vídeo, dá um like aqui para nós e, por favor, compartilha com teus amigos. Valeu e até a próxima. Pronto. O que é como não é difícil? Pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL